Ping Pong Bebe, ding T-Rex, Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex, 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 T-Rex T-Rex, 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 T-Rex T-Rex, T-Rex, T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouça o meu rugido, ouça os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Comprido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, tiranossauro Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Pentes afiados De vinte centímetros Boca gigante Debora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, tiranossauro Tirano, tiranossauro Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão, do, turudu Tubarão, do, turudu Tubarão, do, turudu Tubarão Bovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Fim Bebê Fim Bebê Fim Bebê Fim Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo o meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Hum! Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A família Tubarão de Ladrões é assim! Hum! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Pinkfong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum! Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum! Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um Tubarão Ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok! Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Ah, não! Desculpa, Tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o Bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o Bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o Bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o Bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah! Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Oh! O que é tudo isso? Acho que o Bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Mas eu só estava fazendo o meu trabalho! O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Mexa igual os dinossauros! Ru! 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 Mexa igual os dinossauros! Ru! 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 Mexa! Mexa sua cabeça! Mexa! Mexa! Pise! Pise com seus pés! Pise! Pise! Bata! Pata! Bata! Sua cauda! Bata! Bata! Mexa igual os dinossauros! Oh, sim! Mexa igual os dinossauros! Ru! 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 Mexa igual os dinossauros! Ru! 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 Morda! Morda com seus dentes! Morda! Morda! Mastigue! Mastigue com sua boca, mastigue! Cuja bem alto, rar, rar! Mexa igual os dinossauros! Ah, sim! Mexa igual os dinossauros! Mexa igual os dinossauros! Bom, bom, bom! Tique, tique, bom! Bom, bom, bom! Bom, do indigo, é! Olá, senhora dinossauro! Bipitim! Você é minha mãe, minha mãe! Mãe? Você tem braços curtos como eu! Você é minha mãe, minha mãe! Mãe? Você é minha mãe? Ah, é tão escuro aqui! Um bebê dinossauro acabou de sair do ovo! Por que isso não sai? Mãe! Mãe! Cadê a minha mãe? Com uma parte da casca na cabeça, o pequeno dinossauro foi à floresta para encontrar sua mãe. Eu nunca vi a minha mãe. Mas acho que os braços dela são curtos como os meus. E ela deve andar em duas pernas também. Ai, ai, ai! Ah, não! Me desculpe! Ah, tudo bem! Ah, por acaso você também anda com duas pernas? Bom, às vezes eu ando com as quatro pernas, mas quase sempre eu ando com duas. É sério? Eu ando com duas pernas desse jeito. Oh, suas pernas dianteiras são curtas igual aos meus braços. Hum, será que você é minha mãe? Ah, não! Eu sou uma iguanodonte. Que tipo de dinossauro você é? Vamos ver o seu rostinho. Hum, hum. Ah! A iguanodonte soube imediatamente que tipo de dinossauro o filhote era. Hum, este bebê é assustador. Vai embora! Ah, espera! Por favor, me fale que eu sou... Ah, ai! Ah! Ah! Então sou assustador. Minha mãe deve ser assustadora também. Ah! Acho que eu deveria ir pra lá procurar minha mãe. Ah! As pedras estão se mexendo! Olá! Eu sou o estegossauro. Você poderia descer das minhas costas? Ah, me desculpe. Segure nas placas das minhas costas e desça com cuidado. Ah! 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 Obrigado. Você é tão legal. Pareço assustadora, mas sou um dinossauro legal. Assustadora? Falaram que eu sou assustador também. Então é possível que você seja minha mãe? E será que eu vou ter placas nas costas também quando eu crescer? Não. Os meus bebês nascem com essas placas. Então terei que continuar procurando a minha mãe. Espero que a encontre. Esse bebê parece tão familiar. Onde será que eu já vi esse rosto? Ah! Ai! Ai! Olá, pequenino. Uau! Você é muito alto. É. Ah, meu pescoço é comprido também. Você consegue ver a minha mãe? A sua mãe? Ah! Você é... Eu acho que a sua mãe está te procurando. Por isso todo mundo está fugindo. É mesmo? Mas quem é a minha mãe? A sua mãe é a enorme e aterrorizante tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex? Sim, é a sua mãe. Ela está aqui. Mamãe! Mamãe! Finalmente, o bebê T-Rex encontrou a sua mãe. Dentes afiados Pernas fortes E braços curtos O que vocês acham? Eles se parecem? O rei dos dinossauros Tiranossauro Rex Dinossauro herbívoro Iguanodonte Dinossauro com placas Estegossauro Dinossauro enorme Diplodoco Sou o melhor predador Tirandossauro Rex Com dentes e pernas fortes Nada escapa O rei dos predadores T-Rex O diário do T-Rex O predador O que eu vou comer hoje? T-Rex Um predador assustador Procura por uma presa Hã? Esse dinossauro é maior do que eu Tudo bem Porque sou o T-Rex Você será uma boa refeição O que você quer me devorar? Eu sou o Apatossauro O meu corpo é enorme e viajo em bando Você não pode ser pisoteado por essas patas enormes Ou ser atacado por essa longa cauda Então eu vou embora Então eu vou embora Eu vou caçar outra coisa Olha esse dinossauro de cabeça pequena Parece ser a refeição perfeita Ai que susto Estou faminto e vou te devorar É mesmo? Vá em frente e tenta Minha cabeça Eu sou o Anquilosauro Gostou de ser atacado pela minha cauda? Você quer mais um? Ai, isso dói muito Não obrigado Por que é tão difícil encontrar algo para comer? Estou tão faminto Vou comer a primeira coisa que eu vir Oh, olha um dinossauro Desta vez vou me aproximar devagarinho Esse não parece ser esperto Ele nem percebeu que eu estou aqui Ah, meus dentes Eles quebraram Achou que ia me devorar? A minha couraça é dura como aço Eu sou a Edmontônia Como eu saberia que a couraça era tão dura? Ai, meus dentes O que tem de errado hoje? Por que nada está dando certo? Eu estou faminto Olha Que dinossauro fofinho Nham, nham Parece delicioso Ah, ah, não É o tiranossauro Corre! Se eu conseguir entrar naquele buraco ali Ufa, estou salva Ei, você Saia já daí, sua medrosa Se eu sair Você vai me devorar Então por que eu sairia? Dinossauros pequenos como eu Não podem te vencer Por isso fugimos Tá bom Então eu espero você sair Eu vou devorar você antes do dia acabar Ah, será que eu sou mesmo um predador? Pobre T-Rex Até quando você vai esperar? O rei dos dinossauros Tiranossauro Rex Herbívoro enorme A patossauro Cauda enclava Anquilossauro Corpo blindado Edmontonia Pequena e veloz Y-Fodonte Ei, eu vou rápido pelo ar Para a esquerda Aqui Para a direita Ali Sou o super rei do céu Pteranodonte Alto no céu, o Pteranodonte Com asas abertas vai voar Alto, 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 muito alto Eu sou o rei do céu Voa, 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 Pteranodonte Voa, 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 Pteranodonte Voa, 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 Pteranodonte Eu sou o rei do céu Sobre o oceano Pteranodonte Com asas abertas vai voar Nham, nham, nham Pega peixe gostoso Eu sou um pescador Voa, 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 Pteranodonte Voa, 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 Pteranodonte Voa, 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 Pteranodonte Eu sou um pescador Damas e cavalheiros Eis o dinossauro mais pesado Argentinosauro Tenho um corpo bem grandão Peso igual dezesseis elefantes Sou o dinossauro mais pesado Quem é o mais pesado? Sou eu! Argentinosauro Argentinosauro Próximo! O cabeceador mais forte Paquicefalossauro Paquicefalossauro Uou! Tenho uma cabeça muito forte Dura igual uma bola de boliche Sou o cabeceador mais forte Quem é o mais forte? Sou eu! Paquicefalossauro Paquicefalossauro O dinossauro mais rápido Galimimo! Uou! Eu tenho pernas rápidas Rápidas igual um ônibus Sou o dinossauro mais rápido Quem é o mais rápido? Sou eu! Galimimo! 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 Bum, bum, bum! Tiqui, tiqui, bum! Bum, bum, bum! Bom do dinossauro é! Eu vou rápido pelo ar Pra esquerda aqui Pra direita ali Sou o super rei do céu Pteranodonte Pteranodonte e o tagarela Oi! Eu sou o Pteranodonte E caço peixes Sempre voo pelo céu Em busca de presas Eu abro as minhas asas assim E depois mergulho no mar Para pegar peixes Oi, Ptera Quando você vai parar de falar E começar a caçar? Lembre-se Caçar é se mexer Lá vem ela De novo Eu vou embora então Até logo! O Pteranodonte Abriu suas asas E voou para o céu Vôo! Ninguém ganha de mim no voo Pteranodonte 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 Você está bem? Ai! Cuidado! As nossas asas são finas Se elas rasgarem Não poderemos voar É, é, eu sei Ah, como ela é chata Aham! Achei a minha presa Sucesso! Ah, tem mais uma! O Pteranodonte Pegou muitos peixes Mas alguém mais Estava caçando A beira do mar Com grandes garras De gancho Eu sou o Baryonyx Rá! Eu pego minhas presas Com minhas garras afiadas Sou o rei De todos os predadores Ha, 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 ha Ai! Minhas garras! O Pteranodonte Encheu a boca de peixes E sentou-se Em uma árvore próxima A caçada do Pteranodonte Deu certo hoje Por que eu não estou pegando nada? Ah, estou faminto Ah, mal posso esperar Ah, que som é esse? Será que o Pteranodonte Vai me dar um peixinho? Um peixinho? Ah, 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 ah Oi, Pteranodonte Ah, oi, Baryonyx Como você caça tão bem? Sem dentes afiados ou garras? Por que tenho esse bico longo? Ah! Ah! Espera um pouco Todo mundo diz que você tem ótimas histórias Eu também quero ouvir Ah, você ouviu isso mesmo? Ha, 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 ha Tá bom Eu vou contar uma história Você já viu dois Tiranossauros brigando? Eu já Quando eles abrem suas bocas, elas ficam enormes! Muito engraçado! Ei, Piterra, a sua boca é muito grande também! Ah, é! Eu acho que é! Vamos ver o quanto você consegue abri-la! Uau, que grande! Você consegue abrir mais? Uau, é maior que a do T-Rex? Piterra, obrigado pela refeição! Estava uma delícia! Você é um ótimo contador de histórias! Parionix! Ah, esses peixes eram meus! Pobre Piteranodonte! Ainda faminto e sem peixes! Pico Longo Piteranodonte Garras de Gancho Barionix Um, dois, três! Um, dois, três! Três chifres! Triceratops! Lá na floresta vive o Triceratops Os dinossauros ficam com medo Por causa dos meus três grandes chifres Por causa dos meus três grandes chifres Eu tenho três chifres no rosto Três chifres no rosto Mas eu não assusto você Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Três chifres Triceratops Lá na floresta vive o Triceratops Os dinossauros gostam de mim Por causa do meu babado de ossos Eu tenho um babado no rosto Um babado no rosto Parece uma coroa Não parece? Oi! Sou o Iguanadonte É hora do café da manhã Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São beli-deliciosas folhas Deliciosas folhas Nossa, que delícia! São beli-deliciosas folhas Deliciosas folhinhas Sou o Ornito Mimo É hora do almoço Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São beli-deliciosos insetos Deliciosos insetos Ai, que bela refeição! São beli-deliciosos insetos Deliciosos insetos Oi! Sou o Tiranossauro! É hora do jantar! Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São beli-deliciosas carnes Deliciosas carminhas Carminhas! Hum! Tá muito bom! É! São beli-deliciosas carnes Deliciosas carminhas Mais carne! Uau! Mundo de doé! Mundo de doé! Para de mim Eu queria que os chifres Desaparecessem Os Chifres Legais do Triceratops Ei, pessoal! Venham brincar! Venham brincar! Ah! Piscitacossauro! Para de me imitar! Para de me imitar! Ah, imitadora! Esta é a Piscitacossauro A piadista Conhecida como Lagarto Papagaio Pelo seu bico de papagaio Oi, pessoal! Oi, Maia Saura! Querem brincar do que hoje? Que tal um jogo De adivinhar o dinossauro? Eu falo as características E vocês adivinham! Tá bom! Eu sou muito bom nesse jogo Vai ser difícil ganhar de mim Seremos! Vamos jogar! Cabeça duradoura! Super cabeçada! Pachycefalossauro É veloz e parece paparinho Mimo, mimo, galho e mimo Uau! Vocês são bons! Mas o próximo não vai ser fácil Esse dinossauro feio Tem três chifres na fronte Ah! Três chifres na fronte? Ah! É um Triceratops de três chifres Que engraçado! Ai, ai, ai! O Triceratops ouviu toda a conversa Por que eu sou tão feio? Ah! Por que eu tenho esses chifres feios Que são inúteis? Querido, o que foi? Ninguém gosta de mim por causa dos meus chifres Para que servem esses chifres? Esses chifres nos protegem Até os grandes carnívoros têm medo deles Verdade Mais tarde algum dia Seus amigos apreciarão o seu bom coração Tem certeza? É claro! O Triceratops criou coragem E voltou para onde seus amigos estavam E então... Ah! Seu grande rapido! Podem tentar, mas não conseguirão fugir! Pegaremos vocês! Com as nossas afiadíssimas garras! Ah, não! Ei, deixem os meus amigos em paz! De onde você surgiu? Você vai pagar por isso! Ai! Triceratops! Deixa essa caçada pra lá! Uau! O valente Triceratops enfrentou os Velociraptors Nunca mais voltem aqui! Ou vão se arrepender! Verdade! Vão se arrepender! Eu não sabia que os seus chifres eram tão legais! Bom, eu sabia que eram legais! Você não falou que eram feios? Chiu! Chiu! Você também falou! Nunca falei isso! Muito obrigada por nos salvar! Desculpe por zombarmos de você! Podemos ser amigos? Claro! Eu vou adorar! Será um prazer ajudá-los com esses chifres! E assim, os pequenos dinossauros se tornaram bons amigos! Três chifres Triceratops! Pequeno e veloz Y-Fodonte! Bico de Papagaio Piscitacossauro Bico de Pato Maia Saura Ladrão Astuto Velociraptor Se os dinossauros estivessem vivos... Fogo! Me ajuda, Homem Sauro! Se os braquissauros fossem vivos... Se os braquissauros fossem vivos... Eu seria um bombeiro com o meu pescoço longo Se os braquissauros fossem vivos... Bombeiro! Se os trodontes fossem vivos... Se os trodontes fossem vivos... Eu seria um professor com o meu super cerebro... Se os trodontes fossem vivos... Se os trodontes fossem vivos... Missão cumprida! Bum, 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 bum! Bum, bum, tum, tum! Bum, bum, bum! Bum, bum, bum! Bum, bum, tum, tum! Mais forte cabeceador... Páquicefalossauro! Tem cabeça dura na cabeçada... Bate, 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 bate... Bate! Sou o rei, sou o rei... Sou o rei das cabeçadas... Ei, vem aqui! Vamos lutar! Bate, 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 bate! Bum, bum, bum! Bum, bum, tum, tum! Bum, bum, bum! Bum, bum, tum, tum! Mais forte cabeceador... Páquicefalossauro! Tem cabeça dura na cabeçada... Bate, 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 bate... Bate! Sou o rei, sou o rei... Sou o rei das cabeçadas... Você sabe quem eu sou? Páquicefalossauro! Bate, 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 bate... É! Bum, bum, bum! Tiqui, tiqui, bum! Bum, bum, bum! Mundo de Noé! Bum, bum, há muito tempo havia dinossauros... Bum, bum, eles estavam em todo lugar... Grandes, pequenos, rápidos e lentos... Bum, bum, era a época dos dinossauros... Eles andavam, eles corriam... Corriam! Eles nadavam, eles voavam... Voavam! A época dos dinossauros... Bem-vindos ao mundo dos dinos! Mundo dos dinos! Mundo dos dinos! Bum, bum, há muito tempo havia dinossauros... Bum, bum, eles estavam em todo lugar... Grandes, pequenos, rápidos e lentos... Bum, bum, era a época dos dinossauros... Carnívoros com dentes afiados... Uau! Carnívoros com dentes redondos... Ligão! A época dos dinossauros... Bem-vindos ao mundo dos dinos! Bem-vindos ao mundo dos dinos! Anquilo, atenção! Um, dois, três, quatro! Anquilo, marcha! Um, dois, três, quatro! Sou um anquilosauro com uma armadura... E não tenho medo do tiranossauro... Bate, 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 bate... Meu, sou um tanque vivo! Dinossauro blindado... Anquilosauro! Anquilosauro! Anquilo, atenção! Um, dois, três, quatro! Anquilo, marcha! Um, dois, três, quatro! Sou um anquilosauro com uma clava... E eu não tenho medo dos caçadores... Bate, 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 bate... Não chegue muito perto! Dinossauro blindado... Anquilosauro! 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 Ha, 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 ha! O rei das cabeçadas, paquicefalossauro... Testa muito forte e... Crânio duro... Lá vem o paque... O rei das cabeçadas... Eu sou o rei! Ha, 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 ha! O mestre das cabeçadas, paquicefalossauro! O rei das cabeçadas, paquicefalossauro... Está treinando duro! Com meu crânio duro e minha testa forte, veja a minha cabeçada super poderosa! Uau! Ver essa chuva de pinhas é sempre tão lindo! Paki, você está ficando ótimo em cabeçadas! É sério? Bom, eu sei que você gosta de chuva de pinha, então... Uau! Você é tão bom nisso! Oi, eu sou o Paco! Eu vim pra cá depois de fugir de uma erupção vulcânica! Olá, muito prazer! Eu sou a Paki! E ele é o mestre das cabeçadas! O Paki! Ele parece mesmo! Ah, não é nada demais! Eu posso tentar? Claro, claro! Vá em frente! Este lugar é ótimo pra treinar cabeçadas! Parece que o crânio dele é mais duro do que o meu! A super ultra cabeçada do Paco! Lá vou eu! O quê? O que foi isso? Uau, Paco! Você é incrível! Você é mais forte que o Paki! Eu queria impressioná-los, então usei toda a minha força! Acho que o Paco pegou leve antes, não é? Ah, é isso mesmo! Na verdade, eu usei toda a minha força! Ei, Paco! Nos mostre toda a sua força agora! Ah! Ah, sim! Claro! Se eu não for melhor do que o Paco, a Paco vai ficar decepcionada! O quê? Isso é tudo? Paco! Que decepção! Paco! Que tal nós dois competirmos? Ah, não tem necessidade disso! Por quê? Medo de perder? Você é mais medrozinho do que eu pensava! Você me chamou de medrozinho? Tá bom, vamos lá! Mas não diga que eu não te avisei! E então, a batalha começou! Se você quiser parar, é só falar! Do que você está falando? Vamos lá! Ei, meninos! Parem! Ah, nada disso! Vamos ver quem é mais forte! Cuidado! Cuidado! É perigoso! Pac! Ah, Paco! Você está bem? Ah, eu... estou bem! Ah, você me salvou? É claro! Amigos são para isso! Ah, Paco! Ei, pessoal! Podemos ser amigos? Mas nós já somos amigos, não é, Pac? É! Paco! Obrigado por me salvar! Vamos treinar cabeçadas todos os dias juntos! Combinado! E então, os três pequenos pachycefalossauros se tornaram grandes amigos! O mestre das cabeçadas, Paco Céfalossauros! Ei, ô, braquião! Vamos lá! Vai, vai, vai! Ei, ô, braquião! Vamos lá! Yo, ho, ho! Lá vem o braquião-sauro com sua manada! Gigante braquião! Pequeno como um gato! Ei, ô, braquião! Vamos lá! Vai, vai, vai! Ei, ô, braquião! Vamos lá! Yo, ho, ho! Lá vem o braquião-sauro, come, come sem parar! Um faminto herbívoro! Engole, engole! Tenho fome! Ei, ô, braquião! Vamos lá! Vai, vai, vai! Ei, ô, braquião! Vamos lá! Yo, ho, ho! Dinossauro! Pra onde os dinossauros foram? Foram onde os dinossauros foram? Foram para o espaço ou para o polo norte? Teve uma nuvem de poeira no céu depois da colisão do meteorito. O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada. É mesmo? E não tinha nada pra comer. Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram há muito tempo. Pra onde os dinossauros foram? Dinossauro! 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 Pra onde os dinossauros foram? Foram para o hospital ou foram viajar? Tiveram cinzas vulcânicas no céu depois da erupção dos vulcões. O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada. É mesmo? E não tinha nada pra comer. Oh, não! Por isso que os dinossauros desapareceram há muito tempo atrás. Voltem pra nós, dinossauros! Quem é o rei dos dinossauros? Eu, eu, espinossauro! Eu, eu, tiranossauro! Boca gigante! Não diga! Ela espinhosa! Abre! Espinossauro faz! Rar, rar, rar! Os pés pisam! Boca tritura! Nada ganha da minha boca de crocodilo! Eu, eu, espinossauro! Eu, eu, tiranossauro! Dentes afiados! Tritura! Boca forte! Mastiga! Tiranossauro faz! Rar, rar, rar! Os pés pisam! Boca tritura! Nada ganha dos meus dentes afiados! Rar! Ainda não acabou! Rar! Ah, eles são dinossauros! Dinossauros? Folhas no meu rosto O que tenho aqui? Três chifres no rosto Quem sou eu? Meu nome é Tri-Tri-Tri Ceratops Tenho três chifres no rosto Mexe, mexe! Folhas na cabeça O que tenho aqui? Uma crista na cabeça Quem sou eu? Meu nome é Paraparaparasaurolofo Tenho uma crista na cabeça Bú, bú Uau, que incrível! Folhas na cauda O que tenho aqui? Uma clava na cauda Quem sou eu? Meu nome é Anquilossauro Tenho uma clava na cauda Bate, bate! Uau, dinossauros! Bebe, T-T-T-T-T-T-Rex Bebe, T-T-T-T-T-T-Rex Bebe, T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex, Rar! Mamãe, T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe, T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe, T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex, Rar! Mamãe, T-T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe, T-T-T-T-T-T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex T-T-T-T-T-Rex T-Rex T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex 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 T-Rex T-Rex T-T-T-T-T-T-T-Rex 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 T-T-T-T-T-T-Rex Foge, foge T-T-T-Rex T-T-T-Rex T-Rex Ufa! É o fim T-T-T-T-T-Rex É o fim T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex! É hora de dançar! Sacudindo! O super hiper dinossauro de Plodocó Minha longa cauda bate, bate, bate Todos batam a cauda, bate, bate, bate O super hiper dinossauro de Plodocó Bum, bum, bum! Tic-tic-ibum! Bum, bum, bum! Plodocó Ebedino, vamos comer comida gostosa pra você Olhas verdes bem fresquinhas Frutas ou insetos crocantes Leboças, frutas doces, insetos! Não, não, estou com fome! Alimentando o bebê dinossauro Chovia na floresta dos dinossauros há dias. Venham, crianças, saiam! Finalmente o sol saiu! A nossa floresta está uma bagunça! Quando nós vamos conseguir limpar tudo isso? O que está acontecendo? Olha, é um bebê dinossauro! É um bebê dinossauro! Ele é tão fofo! Parece que machucou a perninha! Coitado! Estou com fome! Com fome? Ah, não! Tá bom, então vamos te dar comida! Nós vamos! Bom! Acho que poderíamos! Mas ele parece assustador! Oi, pequenino! Aqui tem umas frutas! Você vai gostar muito! Por que você não está comendo? Vai! Experimente! Ah, foi muito difícil colher as frutas! Ah, o que será que eu vou fazer? E que tal esses insetos que eu trouxe pra você? Eles são saudáveis e gostosos! Ah, é uma delícia! Vai, experimente! Coma assim! Eu trouxe comida! Ah, experimente essas folhas frescas! O que acha? Não parece gostoso? Por que você não come? Ele não comeu as frutas e os insetos também! Para um carnívoro é preciso dar carne! O quê? O sábio Trudonte! Com dois chifres, dentes pontudos, garras afiadas e uma cauda forte! Este dinossauro é... O quê? Um dinossauro! Isso mesmo! Este bebê é um alossauro carnívoro! Se não acreditam, eu vou mostrar! Vejam! Olha! O bebê está comendo mesmo! Se ele é mesmo um alossauro, é melhor mandar ele embora! Ele ainda é bebê, então não é perigoso! É! Além disso, sua perna está machucada, não podemos abandoná-lo! Mas, e se a mãe dele vier procurar por ele? Hum! Então, que tal isso? Essa é a floresta do alossauro? É fria e assustadora! Deixa ele aqui e vamos embora! Olha, pequenino, se você esperar aqui, sua mãe virá te buscar! E quando você crescer, não se esqueça de nós! Eu sou a Ormito Mimo e... Tá bom, tá bom, vamos! Vamos sair daqui! Tchau, pequenino! Os dinossauros bonzinhos levaram o pequeno alossauro de volta para a sua floresta. Amiguinho, cresça saudável e fique forte! Parece um avestruz! Ornitomimo! Cabeça dura! Stegoceras! Crista na cabeça! Parasauro lofo! Cérebro grande! Trudonte! O predador feroz Alossauro! Mamá mimimimo! Gali mimo! Mamá mimimimo! Estruccio mimo! Mamá mimimimo! Ornitomimo! Gali! Estruccio! Ornitomimo! Ah, sim! Gali mimo! Mimimimo! Não sou galinha! Cocô! Gali mimo! Estruccio mimo! Mimimimo! Não sou avestruz! Estruccio mimo! Ornitomimo! Mimimimo! Não sou um pássaro! Ornitomimo! Gostamos de correr, correr, Corre, corre! Gostamos de correr, correr Bem rápido! Gostamos de correr, 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 correr Pum, pum, pum Pum do Dino É! Sou a Gali Mimo, dinossauro mais veloz Gali! Salto com as minhas pernas longas, Gali Mimo Gali! Sou a mestre das corridas, ha, 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 ha O dinossauro mais veloz, Gali Mimo A Corrida de Dinossauros Senhoras e senhores, hoje é o dia da Corrida de Dinossauros Eu sou o Peter Anodonte e serei o apresentador Na linha de largada, está a vencedora do ano passado, a Gali Mimo E nas laterais estão o Anquilosauro e o Brachiosauro Ei, Anquilosauro, você vai competir também? Deve ter sido difícil chegar até aqui com essas pernas curtinhas Seu lerdo! O quê? Lerdo? Se eu ganhar, vocês têm que parar de zombar de mim Ha, 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 ha Você acha que vai ganhar de mim? Ha, 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 ha Quando eu começar a correr, ninguém conseguirá acompanhar essas pernas longas Eu sou o dinossauro mais veloz, Gali Mimo Ai, ai Uau O seu corpo é enorme Você deve ser muito pesado Você consegue correr? Não preciso correr, porque meus passos são largos Ha, andei só um pouquinho e já estou com fome de novo Nham, 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 nham Por que eu estou sempre com fome? Nham, 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 nham Muito bem, silêncio, pessoal Em seus lugares Prontos Já Ah, Gali Mimo e Brachiosauro estão lado a lado Ele é mais veloz do que eu pensava Mas que cheiro é esse? É o cheiro da minha fruta favorita Eu vou comer algumas e depois volto a correr Ah, o Brachiosauro está parando para comer frutas no meio da corrida Ah, ha, ha, obrigada por desistir Não estou vendo o anquilosauro Acho que eu vou ganhar agora Que calor Vou descansar um pouco Ah, ah Na verdade, eu estou tão cansada Ah, Gali Mimo Como você consegue dormir no meio da corrida? Ah, parece que não tem jeito Vou ver onde está o anquilosauro e depois te conto Ah Ah, anquilosauro Nesse ritmo é melhor desistir Desistir? Eu não vou desistir Minhas pernas fortes não precisam descansar Eu não sei o que significa desistir Uau, que espírito de competidor Vamos ver o Brachiosauro de novo Ai, ai O Brachiosauro comeu todas as frutas da árvore Pare de comer É hora de voltar para a corrida Ah, olha lá Estou vendo o anquilosauro outra vez Eu nunca Desisto Ah, anquilosauro Você está indo muito bem Força aí Anquilo, anquilo, anquilosauro Logo mais teremos um vencedor Eu cheguei primeiro Ganhei O vencedor da corrida de dinossauros é o anquilosauro Ah, o que? Isso não é possível Ali vimos Você não pode mais me provocar Ah, eu perdi a corrida Ah, você é mesmo incrível É um prazer anunciar que o anquilosauro ganhou a corrida Ah, o Brachiosauro está vindo Ou será que ele... Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Dinossauro meio ave Galimimo Corpo de armadura Anquilosauro Pescoçudo e guloso Brachiosauro Piterossauro de picolongo Piterarodonte Escavar, posso ser dinossauro? Escavar, vamos cavar Escavar, posso ser dinossauro? Vamos escavar Que ferramentas trazer? Câmera Câmera pra tirar fotos de tudo Tra-la-la-la Vita métrica Pra chiclar a distância entre os ossos Tra-la-la-la Martelo Pra remover as rochas e pedrinhas Tra-la-la-la Escova Pra remover areia e poeira Tra-la-la-la Uau, já acabamos de escavar E agora? Montar os ossos de dinossauro Montar, montar, vamos montar Montar os ossos de dinossauro Cabeça no pescoço Pescoço nas costas Costas na cauda São ossos No pescoço, costas, quadril Calda, coxa, perna Pés e dentes São fosses de dinossauro Viva! Viva! Corre! Boa! Boa! Boa, boa, muito boa, boa, mãe! Somos mamães maiasauras Maia? Sempre protegendo nossos bebês Ah, meus ovos estão chocando! Mas que bebê tão lindo! Somos boas mamães maias Boa! Boa, 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 muito boa, boa, mãe! Somos bebês maiasauras Maia! Sempre seguindo nossa mamãe Nossa mamãe Tô com sono Ai, eu tô com fome Crescemos com o amor da mamãe Somos famílias felizes Animal Sauro Oh, sim! Olha o meu pescoço Girafa! Pescoço comprido Pescoço comprido Você não quer um Quero um Pescoço comprido Pescoço comprido Ah, você tem um belo pescoço comprido É igual a mim Pra que eu sauro com o pescoço comprido Uau! Olha o meu chifre Dinosseronte Belo chifre afiado Chifre afiado Você não quer um Quero um Belo chifre afiado Chifre afiado Ah, você tem um belo chifre afiado É igual a mim Triceratops com chifre afiado Uau! Ah, 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 animal Sa, 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 sauro Animal Sauro Oh, sim! Olha a minha boca Pato Bela boca grande Boca grande Você não quer uma Quero uma Bela boca grande Boca grande Ah, ah, você tem uma bela boca grande É igual a minha nato de tanco com boca grande Ah, 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 animal Sa, 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 sauro Animal Sauro Oh, sim! Bom, bom, bom Tique, tique, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Somos mamães, maiasauras Maia! Sempre protegendo nossos bebês Nunca deixe eles sozinhos Segurança é a nossa prioridade Somos as melhores mamães O amor da mamãe maia-saura É uma tarde quente e ensolarada As mamães maia-sauras estão reunidas cuidando dos filhotes Ah, ah, querido Eu devo ter adormecido Ah, ah Parece que você não dormiu ontem, mamãe maia Ah, tem razão Eu estava ocupada cuidando do ovo Mamãe, estou com fome Deve estar mesmo Você comeu todas as folhas que eu peguei ontem? Mamãe, que tal eu ir buscar comida? Não, não Você não sabe como é perigosa a floresta dos dinossauros? Verdade É muito perigoso um bebê dinossauro ir lá sozinho Verdade Então não vá à floresta sozinho É, nunca sozinho Mamãe maia, eu cuido das crianças Você vai para a floresta Está bem, obrigada Bebê maia, cuide do ovo até eu voltar, tá bom? Sim, mamãe Ei, o seu bebê maio e saindo para a floresta Ah, o quê? Ah, não Que desastre Eu vou correr para alcançá-lo Bebê maia, você fica aqui, tá bom? Tá bom Não se preocupe comigo Ai, que tédio Ah, quando você vai nascer? Ah, que divertido Vai, rápido Quebra logo essa casca Ah, não Ah, se eu perder o ovo Vou me dar mal Eu preciso achá-lo rápido Maia criou coragem E entrou na floresta Eu estou bem Não estou com medo Mamãe! Mamãe? Maia, você está bem? E onde está o ovo? Ah, alguém roubou o ovo Ah, sim Ah, não O Maia acabou de mentir Ah, querido O que nós vamos fazer? Ah, ele tinha uma crista na cabeça? Ele tinha focinho curto e pés de gancho? Ah, eu... Deve ter sido um ovo raptor, ladrão de ovos Bebê Maia, não se mexa Vou pegar o ovo de volta Não, é perigoso Eu tenho que ir antes que algo aconteça Ah, o que foi? O que aconteceu? Meu ovo! O seu ovo? Ele está aqui É o seu, não é? Ah, é sim Onde você o achou? Fui buscar o Mayu E de repente o seu ovo apareceu rolando Eu sabia que era o seu ovo O Maia disse que o ovo raptor levou o ovo para a floresta O quê? O ovo raptor? Na verdade, o ovo saiu rolando para... Desculpe Ah, enfim O mais importante de tudo é que ninguém se machucou Maia, por favor, não vá para a floresta sozinho de novo E não minta Desculpe Eu não vou mais fazer isso Você é a coisa mais importante do mundo para mim Tá bom? Eu te amo demais Que linda família Maia-Saura Eles não parecem felizes? Boa mamãe dinossauro Maia-Saura Bem-vindos ao Concerto dos Parasaurolofos Que comecem o show! Com a crista na cabeça Parasaurolofo Para! Sou um grande músico Eu toco muito bem A safra e o trompete Ronk, ronk, ru, ru Vamos tocar todos juntos Tu, turi, tu, tu Com a crista na cabeça Parasaurolofos Para! Somos uma ótima banda Tocamos muito bem! A safra e o trompete Ronk, ronk, ru, ru Vamos tocar todos juntos Tu, turi, tu, tu A safra e o trompete Ronk, ronk, ru, ru Vamos tocar todos juntos Tu, turi, tu, tu Viva! Viva! Desfile dos dinossauros Os dinossauros vão o pedis Desfile dos dinossauros Queremos algo pra comer Tem tantas coisas pra comer Preparar, apontar, vai! Anda, 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 anda! Pisa, 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 pisa Bate, 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 bate Os dinossauros quadrupedis Desfile dos dinossauros Os dinossauros bipedis Desfile dos dinossauros Queremos algo divertido Tem uma queima de fogos Preparar, apontar, vai! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula Abana, 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 abana Os dinossauros bipedis Bebê tem Bebê tem Bebê tem Bebê tem Ahn, eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia E um túnel Uau! São os meus favoritos Biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, Bebê Tubarão Lave as mãos Antes de comer As suas mãos Estão cheias de germes Mas eu não quero Eu quero comer Só um, por favor Vamos Eu vou com você Não Eu não quero Lavar as mãos Bebê Tubarão Onde está você? Tenho certeza Que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o Bebê Tubarão? Oh, é a pasta de dentes Hum, o Bebê Tubarão Se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo Que solta ar Oh, para onde o Bebê Tubarão foi? Te achei, Bebê Tubarão Hum, eu não quero lavar as mãos Bebê Tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas Oh, Bebê Tubarão Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto Oh, Bebê Tubarão Bebê Tubarão Você pode sair por um segundo? Ah, ele deve estar por aqui Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Consigo achar o Bebê Tubarão facilmente Aí está você Ah, era um pato amarelo Eu te achei Meu Bebê Tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Qual é a sensação, Bebê Tubarão? Refrescante, não é? Sim O meu rosto está mais bonito Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Ah, eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê Tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho Bebê Tubarão, me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah, aqui está a esponja que perdi Bebê Tubarão Vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Durududuru Com sabão Durududuru Tudo limpinho Durududuru Tomar banho Uhul! Bebê Tubarão Você está muito mais limpo É, me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê Tubarão Acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó! O Bebê Tubarão está aqui Hã? Para onde a vovó Tubarão foi? Vamos procurar a vovó Tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui Eu estou aqui Hã? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê Tubarão Bebê Tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, Bebê Tubarão Olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Uau! Bebê Tubarão, você está tão limpo Sério? Ah, é tão refrescante Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Duru, dura, dura Com a escova Duru, dura, dura Escova, escova Duru, dura, dura Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo Bebê Tubarão, você está bem limpinho Você pode comer biscoitos Agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo, molhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom Lave o corpo, lave o cabelo Bolha, bolha! É tão bom Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo Chua! Chua! É tão bom Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxaguar! Enxágua, enxágua, enxágua! Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho, é tão bom Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge, tubarão Foge, foge, tubarão Foge, foge, tubarão Foge, foge, é! Sãos e salvos É o fim Bebê tubarão Tubarão, tubarão Tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Babão, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, tubarão Foge, foge, tubarão Foge, foge, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Procure por Pinkfong no Youtube